Salomão encerrou, mas Deus vai começar a falar. Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 1 ao 3. O texto diz assim, E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu, consumiu o holocausto, os sacrifícios. E o que aconteceu? A glória do Senhor encheu a casa. Qual é o pedido de Salomão? Glorifica o teu, glorifica o teu. Deus vai dizer, tá bom, tô enchendo a casa. Versículo 2. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor. Porque a glória do Senhor tinha enchido a casa. E todos os filhos de Israel, vendo descer fogo, e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto sobre a terra. e adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo, porque Ele é bom. Porque a sua benignidade é para sempre. Perceba uma coisa. Esse fogo poderia ter matado todo mundo. Esse fogo poderia consumir todo mundo. Mas só consome o sacrifício. O que é isso? Era Deus mostrando para Salomão. Salomão, eu não apenas desviei a minha ira de vocês, como eu aceitei o sacrifício. Não, e tem mais, Salomão. Eu não apenas aceitei o sacrifício, como eu vou honrar o meu nome, provando que eu sou Deus na vida de vocês. Só que tem um porém, Salomão. Agora é para tudo a glória. Antes de eu me apresentar para os outros, eu me apresento para vocês. E sempre que eu me apresento, tem glória. Tem glória. Tem glória. Mateus, eu ainda não preguei. Então prepara para pular da cadeira para dar glória. Salomão não está entendendo nada. Mas Deus está dizendo, Salomão, comece o sacrifício. Você não pediu para que eu viesse morar aqui? Você não fez de tudo para que eu viesse morar aqui? Pois então abre espaço que eu cheguei. Abre espaço que eu cheguei. Abre espaço que eu cheguei. Então recebe a minha glória. Levanta a mão que eu vou profetizar. Levanta a mão que eu vou profetizar. Tem alguém pedindo nessa noite, dizendo, Senhor, mostra que o Senhor é Deus na minha casa. Mostra que o Senhor é Deus na minha família. Mostra que o Senhor é Deus do meu ministério. E Deus está dizendo, para mostrar que eu sou Deus, a minha glória passa hoje pela tua casa. A minha glória passa hoje pela sua família. A minha glória passa hoje pelo meu ministério. Antes de Deus se apresentar para os outros, Ele se apresenta para você. Recebe a glória dEle aí. Recebe a glória dEle aí. Recebe a glória dEle. Eu quero convidar. Quem quer receber glória? Quem quer receber glória? Quem quer sentir a glória? Como é que faz? Da glória. Da glória. Da glória. Da glória para receber glória. Da glória para receber glória. Da glória para receber glória. Porque quando a glória passa, a cura chega O de novo chega O milagre chega A libertação chega O câncer sai A AIDS sai O demônio sai Recebe essa palavra, meu filho A glória dele vai começar a tomar uns vasos aqui Quem tem 30 segundos de glória Pra crescer a glória Eu vou te dar 30 segundos Pra tu abrir a boca agora 30 29 28 27 26 25 24 Eu tô ouvindo barulho de língua estranha 23 22 21 20 Eu não acredito que tu tá calado ainda 19 18 17 16 15 14 Olha Deus começando a visitar crentes Olha Deus começando a visitar crentes Olha Deus começando a visitar crentes 10 9 8 7 6 5 4 5 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 11 11 12 11 15 15 16 16 16 16 20 20 21 21 21 22 22 22 23 23 23 24 23 24 24 26 26 23 23 26 23 23 23 23 24 23 24 24 24 24 24 25 24 25 26 26 24 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 25 25 25 25 25 26 26 28 28 29 29 30 30 30 25 24 24 25 24 25 25 26 26 25 28 25 27 28 28